Olá, amigos! Direto do estúdio da Tribuna de Minas, no Estrela Sul, começa agora mais uma edição do Encontro com o CR, oferecimento Unimed Grupo Bahamas. Há 42 anos, o empresário Juraci Neves evidenciou seu espírito empreendedor ao fundar o jornal Tribuna de Minas, que em seu primeiro editorial tinha como título Um Jornal Novo nas Ideias e Objetivos. A partir daí, a Tribuna de Minas cresceu e se transformou num dos mais importantes veículos de comunicação do Estado. E é neste clima de comemoração que eu tenho a satisfação de receber para um bate-papo Suzana Neves, diretora-presidente da Rede Tribuna de Comunicação, formada pela Tribuna de Minas com as suas edições impressas e online e as rádios Mix e Transamérica. Suzana, um prazer em recebê-la. Prazer enorme, César. Bom demais estar aqui de novo com você, falando sobre Tribuna. Grande prazer. Como foi o desafio de dar continuidade a um importante projeto, como é a Tribuna de Minas, iniciado por seu pai, Dr. Juraci Neves? O César é um desafio enorme, porque, como diz a primeira edição, um jornal novo nas ideias e objetivos, então daí já veio essa premissa de estar sempre inovando e com os objetivos e propósitos muito bem definidos. E seguir um legado do meu pai é um desafio maior ainda, porque ele sempre foi um homem muito à frente do tempo dele. E a gente tem que procurar estar também sempre à frente do nosso tempo. Então, é um desafio muito grande, mas eu acho que é uma motivação enorme pela grande equipe que a gente traz, que nos ajuda a conseguir manter isso aí diariamente. Pela redação da Tribuna de Minas, passou uma legião de jornalistas que hoje se projetaram por todo o Brasil. Isso deve ser um motivo de muito orgulho para vocês. Ah, uma satisfação enorme. Outro dia tive até a oportunidade de ver um vídeo que fizeram, um mosaico, que tem vários deles falando sobre a passagem pela Tribuna. Eu acho que todos deixaram aqui uma contribuição muito grande, né? Esses 42 anos é uma contribuição de todos eles que passaram aqui, cada um na sua época, fazendo ao seu modo, ao seu propósito, mas é uma gratidão enorme que temos por todos eles. A Tribuna também serviu como um veículo formador para esses grandes profissionais. É uma escola, né? Essa semana até recebemos aqui um grupo de jornalistas, estão no último período da faculdade de São João del Rey, e foi uma experiência linda essa troca de... de... os nossos, passando para eles a vivência que tem, assim, várias gerações, o Paulo César falando muito, dando vários conselhos sobre a carreira, sobre esse conflito hoje que eles vão inventar, né, com os meios digitais, mas foi muito bonito. Hoje a gente vê que a Tribuna realmente é um hub, né, de formação de novos profissionais. Eu acho muito bacana isso. Em tempos de mídia digital, a Tribuna de Minas se reinventou e tornou-se um veículo muito atuante também nessa área. Hoje o Portal Tribuna, ele está entre um dos terceiros de Minas e o maior do interior. E isso é um desafio muito grande, né, César, porque as mudanças são constantes. A forma de consumir conteúdo mudou demais. A geração jovem cada vez absorve de uma forma muito diferente, que às vezes a gente nem espera e as tendências vão surgindo. Às vezes nem muito em Portal, é rede social, e a gente tem que estar sempre acompanhando. A gente tem trazido também muito recurso de inteligência artificial, né, certos mecanismos aí. E é um desafio, mas gostoso de enfrentar. E quais as inovações que a Tribuna de Minas está implantando ainda este ano? Esse ano a gente está vindo mais essa parte de tecnologia dentro do Portal. A gente está desenvolvendo várias ferramentas e novos projetos, novos produtos, conteúdos mais em vídeo, podcast, a gente está trazendo muito disso também. Bom, no próximo dia 24, a Tribuna vai circular com uma edição comemorativa aos 42 anos de fundação. E essa edição, inclusive, tem o foco em pessoas, são oito pessoas, figuras conhecidas da cidade, né, que apesar de terem mais de 80 anos, continuam em atividade. Que, aliás, era uma marca do seu pai. Que ele, apesar da idade, né, sempre foi uma pessoa, como você disse, além do seu tempo e muito atuante, produtiva. É uma edição, realmente, que o leitor vai se encantar, certamente. Ah, tem certeza, porque a gente quer mostrar exatamente, né, tudo que essas pessoas contribuíram, o legado que elas deixaram para a arte, para a cultura, e mostrar que ainda estão aí ativas, que fizeram história, que grande parte delas vai coincidir com a da Tribuna, né. Eu acho que fizemos grande divulgação da obra deles durante esses 42 anos. Acho que vai ser uma edição muito bonita. Nesta edição serão focalizados o artista plástico Carlos Brascher, Maria Isabel Souza, que foi fundadora do Pro Música, o compositor Mamão, o fundador do Grupo Divulgação José Luiz Ribeiro, a cantora Dionísia Moreira, Joãozinho da Percussão, Eliardo e Meire França e Dona Hilda Amaro da Silva, do Batuque Nelson Silva. Suzana, e você, com o seu dinamismo, o que você imagina para a imprensa nos próximos anos? Ô César, eu sou muito otimista. Apesar de todo esse cenário de muitas mudanças, eu acho que isso é um grande desafio, isso me motiva demais, eu acho que a gente tem que ter paixão pelo que a gente faz, eu tenho muita, a gente tem que todo dia acordar disposto a mudar tudo, e é um desafio para todo empreendedor, e eu acho que a nossa matéria-prima é a inovação. E eu, enquanto tiver força e energia, eu estarei aqui levando esse legado adiante. Suzana, parabéns pela sua atuação como diretora-presidente da Rede Tribuna de Comunicação e por todas as inovações que estão sendo implantadas na empresa. Ô César, eu queria te agradecer muito também a você, ao seu trabalho, que já está aí há 40 anos, você está dentro da história da tribuna também, e eu acho que a gente fala de inovação, de mudança, e eu acho que o seu trabalho mostra que, independente da plataforma, esse branding que você construiu, César Romero, é muito forte, é um legado muito grande, e que ele transpõe tudo isso. E eu acho muito bacana ter você aí, vamos juntos enfrentar esse desafio. Muito obrigado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma